O livre comércio, a capacidade produtiva e a força do setor de serviços estão transformando a América Latina. Liderados pelo Brasil, os países têm alcançado grandes conquistas econômicas. Brasil, a sétima maior economia do planeta, a maior da América Latina. Terceira economia que mais cresce no mundo. Em busca da infraestrutura desejada para o futuro, o Brasil deve investir nos próximos 20 anos, algo em torno de 5 trilhões de reais. Os principais investimentos estão nos setores de portos, ferrovias, telecomunicações, aeroportos e energia. O setor de portos deve receber sozinho 500 bilhões de reais em investimentos nos próximos 20 anos. O estado de São Paulo é o mais rico do Brasil. Se fosse um país, São Paulo estaria entre as 35 maiores economias do mundo. A RCO está presente em obras por todo o Brasil e América Latina. Uma empresa com mais de 20 anos de experiência e que superou todos os desafios, entregando equipamentos com excelente qualidade e durabilidade para as mais exigentes empresas do mercado global. A inovação está presente no DNA da RCO. As principais fabricantes de pneus do Brasil já contaram e contam com a qualidade da RCO. Os primeiros silos horizontais. A primeira central de concreto móvel brasileira com custo reduzido e montagem em apenas 7 horas. A RCO acredita que a inovação é fator primordial para qualquer empresa. Nossos produtos são construídos com muita qualidade, sejam nos projetos e nas peças criadas internamente ou nos elementos vindos de fornecedores, rigorosamente selecionados. A durabilidade é destaque nos produtos RCO. Pensando assim, juntamos a inovação e a durabilidade e assumimos o eslogan Inovabilidade sempre! Inovar e fabricar produtos cada vez mais duráveis faz parte do DNA da RCO. Faz parte da nossa filosofia de trabalho. Faz parte da nossa história. Quando o assunto é inovação, a RCO dá um show. A RCO atua principalmente nos setores de concreto, pneus e portos. Com estrutura para atender grandes demandas e entregar com qualidade, a RCO vem alcançando voos mais altos. Com mais de 20 anos de história e experiência de sobra, a RCO se destaca por oferecer flexibilidade e alta capacidade técnica para desenvolver projetos customizados a preços muito competitivos, além de total respeito aos prazos de entrega. Antenada com as novas tecnologias, a RCO busca constantemente inovações em todos os continentes do planeta. Parcerias estratégicas com transferência de know-how e tecnologias surgem a todo momento, frutos de visitas e exposições internacionais. Uma nova unidade está sendo construída, ampliando sua capacidade produtiva e melhorando ainda mais a capacidade de atendimento e o potencial tecnológico da RCO. Tudo isso só pode trazer bons resultados. A RCO é hoje um dos principais fornecedores do setor automobilístico, de concreto e de infraestrutura para o Brasil e toda a América Latina. A RCO atende as principais empresas do mundo e está pronta para atender você. Por que é bom trabalhar aqui? Porque é uma empresa que está comprometida com o mercado e cada dia está crescendo mais. E eu também quero crescer junto. O que você mais admira na RCO? É a estrutura e a qualidade que nós colaboradores temos para poder trabalhar e desenvolver os nossos projetos. Além disso, a ética, o profissionalismo e o companheirismo que impera dentro da empresa no nosso dia a dia profissional. O que é a RCO para você? É a empresa onde me formei profissionalmente e vou continuar por muito tempo. Meu primeiro emprego foi aqui na RCO. Comecei como auxiliar. Tive a oportunidade de crescer profissionalmente. O que é inovação para você? Inovação é trazer melhorias no produto e processo de montagem interna e externa. Aqui na RCO a sustentabilidade é levada a sério. Temos ações para tratamento de resíduos, bem como ações para o plantio de árvores e orientações para a reciclagem nas escolas municipais. Estar entre os melhores. Atuar com responsabilidade e profissionalismo. Cuidar das pessoas. Cuidar do meio ambiente. Entregar durabilidade e inovação. A RCO está pronta para o futuro. A RCO está pronta para você. RCO. Inovabilidade sempre. neも conhecimento. A RCO está pronta para você. A RCO está pronta para você. em Vida.